E hoje vamos falar sobre criança e a cultura, pois é a importância de então os pais ensinarem sobre a cultura, a sua cultura, os seus filhos. E este é o tema que a gente vai abordar hoje. E o nosso Titi, que já se faz presente, é o Titi Sambu Vicente, ele que é historiador e nos vai então falar um pouquinho acerca do nosso tema. Por isso, não hesite, ligue para nós, para o 944-50-7977. Bom dia, Titi Sambu. Bom dia, Nádia. Bom dia a todas as crianças, aos papás e avós que sejam em casa. Seja muito bem-vindo ao Cantinho da Boneca Africana. Obrigado pelo convite. Já há algum tempo que não via o doutor e fico muito feliz por voltar a vê-lo. Doutor Sambu, trouxemos então o tema Criança e a Cultura. Eu gostava que começássemos a definir então o que é, na verdade, cultura. Pois, Nádia, nota que antes mesmo de definirmos cultura, é importante vermos a questão da etnologia dessa palavra. Exato. A questão mesmo da origem. E como estamos a falar para o público também, sobretudo para crianças, vem de cultivar. E nota que aqui, a questão de cultivar, aqui é comparado à semente que deve ser lançada à terra e depois ela germinar. É a mesma coisa. Nota que a partir do semen gera-se uma criança e essa criança, por sua vez, ela deve ser regada, deve ser aconselhada, deve ser dirigida. Então, aqui, cultivar, no fundo, é mesmo, aos poucos, introduzir alguns aspectos ligados a nossos hábitos e costumes. Daí, de forma muito mais geral, quando se fala de cultura, é esse conjunto de crenças, valores, comportamentos, atitudes, que vai caracterizar um determinado povo. E nota que a criança, ela está inserida no meio de uma sociedade, no meio de um grupo étnico, se vamos dizer. Então, há necessidade de que essa criança saiba, de fato, os aspectos que caracterizam o seu povo. Daí, então, estamos a falar desse. Portanto, é preciso introduzir, aos poucos, aquilo que são os comportamentos no determinado grupo. E até também a própria cultura familiar, né? Certo. Aquele passagem.